Oi amor, tô bonitoso com a toquinha? Amor, para e cuida da vida dos outros, cuida da nossa, vamos dormir. E eu tô cuidando da vida dos outros? Ela tá ligando pra tua irmã toda hora. E eu sou culpada que tu dorme com as galinhas, porra? Galinha, amor? É meia-noite. Mãe, então ela tá dormindo junto com o galo. Do domingo já junta com os patos. Tchau, velhinho. Boa noite. Gente, essa coisinha é mais chata. Gente, ele tá dormindo, você tá achando que eu não tô fazendo a hora com a cara dele, não? Porque eu perdi o sono. Se fosse pra fuder, ela não queria. Agora pra ficar conversando, ela quer. Ah, vai. Tô cuidando do que fazer, irmão. Quer namorar, vamos transar aqui até amanhã ser o dia. Até parece que é verdade. Até parece que é verdade. Um alarme falso. Tu tá sonhando, amor? Tu tá sonhando? Amor, eu tava lembrando de quando eu era novo. Ah, eu tava lembrando de quando eu era novo. Tchau.